Nosso próximo exercício agora é a remada curvada com barra. É um exercício que a gente já vai trabalhar isometricamente glúteo, vai trabalhar os músculos da lombar, os eletores da espinha e posterior de coxa. Ele é um exercício básico para te dar fortalecimento em todos os músculos da coluna, os paravertebrais, os eletores da espinha e te dar base para na hora que você fazer o stiff, você ter uma postura mais correta. Além, lógico, você está fortalecendo toda a cadeia muscular das costas. Como que funciona? Aqui eu já coloquei no banco, mas você pode pôr um step. Evite deixar a barra lá no chão para você ter que tirar a barra do chão. Aqui em cima ela é muito mais fácil de pegar. Você pode fazer com uma barra mais estrela, com uma barra mais larga, não tem problema. Eu prefiro a mais estrela que já tem a forma da empunhadura correta. Então pega a rede e as anilhas, coluna sempre reta, nunca tira a anilha do banco fazendo isso aqui. Isso já vai machucar a coluna, dependendo da forma que você pegar. Então já vai tirar a coluna reta, tirou, o que você vai fazer? A mesma postura do stiff, pé afastado da largura do quadril, mantém a coluna reta, aí você vai flexionar o teu quadril, vai fazendo o stiff. Fez o stiff, sentiu esticar atrás da coxa, eu estou aqui nessa posição. Joelho levemente flexionado e coluna reta, sentiu esticar atrás do joelho, atrás da coxa, é a posição que você tem que ficar. Então você vai jogar com um quadril bem curvado, bem flexionado, vai puxar a barra lá no abdômen e vai soltar. Solta o ombro, solta o ombro, sobe o ombro, puxa a barra, soltou, puxa a barra, soltou. Não é para fazer aqui em cima, vou descer e subir para o chão. Você desce, esticou atrás do joelho, mantém a posição, puxa lá no abdômen, soltou o ombro, puxa lá no abdômen. Solta o ombro, puxa lá no abdômen, solta o ombro, abre as escápulas, fecha a escápula, sobe o ombro, puxa a barra no abdômen. Soltou, puxou, acabou, coloca a barra no abdômen novamente. Lembrando, postura sempre reta, você pode pegar mais fechado, pode pegar um pouquinho mais aberto também se a barra for mais larga. Não tem problema, mas sempre mantendo a coluna reta para poder estar fazendo o exercício, ok? Esse exercício vai melhorar bastante a execução do seu stiff. E vamos agora para o nosso próximo.